Olá, eu sou o professor Jamerson Alain, sou aluno do curso de especialização em educação ambiental pela Universidade Federal de Sergipe. Hoje vamos falar sobre cuidados éticos na elaboração de manuscritos. Essa disciplina está sobre a orientação da professora doutora Ana Catarina Lima de Oliveira e vamos dar prosseguimento falando um pouco sobre a ética na pesquisa. A ética na pesquisa é crucial para manter a confiança do público na ciência e garantir que o conhecimento gerado seja confiável e respeitoso, ou seja, a ética ela assegura que a pesquisa ela seja realizada de forma respeitosa e responsável. A ética na pesquisa, ela possui alguns aspectos, seja, quais são eles? Respeito aos participantes, integridade científica, responsabilidade social, revisão ética, autoria e reconhecimento e retificação de erros. Agora, falando sobre o plágio na pesquisa, a apropriação indevida das ideias, palavras ou trabalhos de outros autores sem a devida citação. O plágio é a prática antiética que envolve a apropriação indevida de ideias, textos, pesquisas ou citações de outros autores apresentando-os como se fosse da sua própria autoria. Vamos falar sobre o plágio direto, que é o famoso ctrl-v, ctrl-c, que é o copiar e o colar sem dar o devido crédito ao autor original da pesquisa. Já o plágio, o plágio plagiado, que é reformular as palavras do autor original, plágio de ideias, usar ideias ou até mesmo conceitos de outro ator, autor. Também tem o auto-plágio, que é realizar partes do próprio trabalho sem a devida citação. Agora vamos falar um pouco sobre citação. Todas as fontes utilizadas devem ser corretamente citadas, ou seja, a citação é fundamental na pesquisa e na escrita acadêmica. Ela não apenas dá crédito aos autores, mas também permite que os leitores verifiquem todas as suas informações. Toda pesquisa deve ser transparente. Os seus dados devem ser transparentes. Então, nesse slide, vamos falar um pouco sobre a transparência nos dados. Os pesquisadores devem ser transparentes sobre os métodos, dados e análise utilizados na pesquisa. Ou seja, essa cautela permite que outros pesquisadores repliquem ou republiquem o trabalho e avaliem toda a sua validade e veracidade de todos os dados que foram coletados ali naquele período de pesquisa, naquele período de estudos, naquele período em que foi juntado todos os dados coletados. Olá, eu sou a professora Elisabeth Paes, dissente do curso de Especialização em Educação Ambiental. Nesse momento, eu vou dar continuidade falando sobre a revisão de dados. O manuscrito deve ser submetido a um processo rigoroso de revisão por pares antes da sua publicação. Ou seja, esse processo de revisão de pares, ele é de suma importância, de relevância, pois ele ajudará a identificar possíveis falhas ou problemas éticos antes que o manuscrito ele seja submetido para a publicação. A responsabilidade social das publicações é importante da pesquisa e contribui para o bem-estar da sociedade. Essa responsabilidade das publicações do manuscrito, ela refere-se ao compromisso dos autores, editores e as instituições com a ética, assim como a moral, e o impacto positivo que suas obras podem ter na sociedade. Retificação dos erros. Em caso de erros identificados após a publicação, os autores têm responsabilidade de corrigi-los. A identificação e a correção imediata preservam a integridade do corpo científico e mantêm a confiança de leitores críticos. Consentimento para a publicação. Caso o manuscrito inclua dados pessoais ou imagens identificáveis, é necessário obter consentimento dos envolvidos. Isso respeita os direitos dos envolvidos e garante sua privacidade. Esses cuidados éticos são fundamentais, não apenas para proteger os envolvidos na pesquisa, assim como também para assegurar que o conhecimento científico, ele seja constituído sobre bases sólidas, além de bases confiáveis. E aqui encerro a minha parte. Até a próxima e obrigada.